Salve, salve rapaziada, beleza? Hoje eu vou estar compartilhando com vocês aí meu novo projeto, mano Vou estar montando esse carro aqui, ó Esse carro é um Chaser Tor V Ele é turbo E eu estou com dois Chasers, na verdade É esse aqui Tem um Mark II aqui, que é meu carro de drift E tem um outro Chaser que ele é verde, dark green É um verde escuro, parece ser preto Só que, tipo, pra mim montar os três carros Dá muito gasto Então eu resolvi desfazer do verde Do Chaser verde Pra poder montar esse daqui, mano Dá uma dó de vender, eu vendi o Chaser verde Tá comigo ainda, tá lá em casa Só que essa semana ele já vai embora Vendi ele pra montar esse daqui É, deu uma dó de vender ele Porque já vai fazer quatro anos que eu estou com o Chaser verde Foi meu primeiro carro esportivo Aqui no Japão Na verdade é o primeiro carro esportivo que eu tive, né No Brasil andava de fuscão E aí eu vou Com muita dor no coração Acabei vendendo ele pra montar esse daqui Ele vai embora já essa semana Já peguei metade do dinheiro já Já comecei a investir aqui Já comprei as rodas já Comprei a suspensão A suspensão à rosca Acho que no Brasil fala fixa, né Aqui no Japão é Shacocho do Furutapo É aquele que rosqueia Tem regulagem baixa e em cima É a suspensão top, mano Aí eu vou estar investindo aqui Em breve eu vou estar mostrando aí pra vocês A montagem desse carro aqui do zero Aí o carro tá cru Vou mostrar pra vocês como que ele tá Tá cru Tá bem zoadão de tinta Já tem 10 anos que esse carro aqui tá parado Faz um tempão já Ele é câmbio automático E aí eu vou vender o outro Chaser Pra poder cambiar esse aqui Vou colocar o câmbio manual Já tem uns 10 anos mais ou menos Que ele tá aí parado E eu vou estar montando ele E o motivo de eu ter vendido o outro E preferido montar esse ao invés do outro É esse daqui, ó Esse carro aqui Ele é teto solar, mano E esses carros tão valorizando muito Tá cada vez mais caro Pra vocês terem uma ideia O outro Chaser quando eu comprei Eu paguei 350 mil ienes E hoje Eu vendi ele por 650 mil Isso porque o cara apareceu Com dinheiro à vista, né Se tivesse tido mais paciência Eu pegava até mais Mas como eu tava precisando de dinheiro Eu vendi por 650 mil E a tendência é só valorizar mais esses carros Por isso que eu resolvi investir nesse daqui Que é teto solar Quase não tem E o Mark 2 tá aqui, ó Tem um ano já que ele tá pendurado aqui, velho Tá trocando o diferencial dele Eu comprei o diferencial Só que tava ruim Aí tá lá no mecânico arrumando Esse é um dos motivos De eu resolver vender o outro Chaser Meus carros tá tudo aqui empatados Aí eu vou vender um Pra poder montar esse aqui Deixar esse aqui top Hoje o Chiquinho já tá vindo aí Buscar já O Chaser branco aqui Que ele vai fazer manutenção geral Como eu disse Já tá aí uns 10 anos Mais de 10 anos que ele tá parado Vai fazer uma manutenção geral Trocar bomba d'água Retentor Trocar correia dentada Tem um monte de peça que vai trocar Tem que fazer uma revisão geral nele E vou colocar ele pra andar, mano Legalizar o documento Sombra tá aqui também, ó Então salve aí, Sombra E aí, rapaziada Tá me ajudando aí Logo, logo Vou tá fazendo vídeo aí, mano Mostrando pra vocês aí Pra vocês acompanhar o passo a passo aí Como que o carro tá E as rodas, bagulho, hein E as rodas? E as rodas, hein As rodas tá chegando hoje aí, hein Vai chegar aí já hoje As rodas top Vou mostrar aí pra vocês aí Tá mostrando tudo aí Roda suspensão, pneu zero Agora fazer a manutenção Legalizar ele Transferir pro meu nome tudo E depois vai ficar a pintura E o câmbio, né Que eu vou comprar também o câmbio zero Esse ano é o último ano aí Que tá fabricando o câmbio Depois, a partir do ano que vem Não vai mais fabricar Então já vou garantir o meu câmbio zero, né E deixar guardado aí Pra pôr ali O motorzão do bicho aí Tá funcionando tudo Ficou dez anos parado Mas bateu, pegou, velho Funciona tudo certinho Vou dar uma ligada ali Pra vocês aí Funcionando tudo certinho Teto solar Esse aqui vai ficar top Esse aqui vai ser meu showdown Fiquei com muita dó De vender o outro Chaser Mas é que Lá no outro Chaser Eu ia ter que trocar também Ia ter que trocar a suspensão Queria colocar as rodas novas Aí depois comprar a suspensão Pra esse aqui Roda Vixe, mano É muito gasto E pra manter os três É foda Aí então Eu vou Vender o outro E montar esse aqui, mano Só que esse aqui Vai ficar top Aqui o câmbio dele é automático Vou colocar manual Tá inteirão Ficou dez anos parado Mas tá bem conservado Aqui a interna A lata dele também Nunca foi batida Tá inteirão, velho Eu vou tá montando aí Mostrando pra você Eu sempre tive o sonho De ter um carro teto solar E agora eu tenho, velho Ainda mais Chaser, né Curto pra caramba Chaser É um dos carros Que eu mais gosto É o carro que eu mais gosto Aqui no Japão Dá pra ter Meter um financiamento Pra pegar uma BMW nova, velho Só que eu prefiro um Chaser Não troco o Chaser Pra uma BMW Mas nem ferrando E ó Ó, ele abre Só não tá entrando aqui Era pro vidro entrar pra dentro, né Mas isso aí eu vou mandar arrumar Também dez anos parado o carro aí, né Não tem como tá perfeito, né Mas isso aqui é detalhe mínimo Já vou mandar arrumar já E deixar ali filé Mostrar ali por fora como fica Olha aí É, o bagulho é outra Outra fita, velho O bagulho é presença O verdinho tava bonito também Tava inteirão Mas Esse teto aqui Não tem igual, velho Sombra, tá fazendo uma espeta aí Ou não Olha aí Motorzão aqui do bicho Filé não bate nada Até inteiro Só que tem que trocar óleo Trocar tudo, né Não bate nada Olha o filé Filézinho não bate nada Pedondinho, velho Dois filé Tá vendo? Cheio de lodo Tem até lodo, olha Olha lá, tem um Bicho ali, olha lá Olha ali Olha aqui, ó Na do lado aqui, ó Uma lesma Caralho Legal lesminha aí Mano, ficou mais de dez anos que eu tava parado, né Mais dez anos E tá cheio de lesma aí, ó Pra lavar, né Lavar o bicho O Mark Chulé Nasceu uma árvore ali embaixo Tá até levantando ele já, ó Ah, Mark Chulé Vai sair daí tão cedo, não Sai sim, vai sair Tem um ano que ele já tá aí pendurado Tá um aninho, já fica bom Fé, doido Mês que vem tem que fazer drift Um ano já, rapaziada Já tem um ano já que não faço drift Pô, chegou lá as notificação, mano No Facebook Chegou? Da última vez que nós fez drift, velho Já tem um ano já, mano Já, é de um ano E caralho, já tem um ano já que o bicho tá ali Pendurado, que dó Agora sai, agora sai Pegar firme aqui Por isso que eu desfiz do Chaser, né De um deles Pra montar aqui Porque senão fica tudo empatado E aí não faz nenhum e nem outro Pegar só um, só pra mexer Esse aqui só e ficar com o outro Com o Mark II, né Aí depois que lá não tiver mais aguentando A pressão, tiver tudo batido Eu vou jogar a mecânica dele tudo lá Naquele outro Chaser lá Aquele ali é Ele é O motor dele é Não tem turbo, né É um Chaser modelo sem turbo Aí daqui eu só quero Só quero essa lata mesmo A mecânica dele eu vou tirar tudo fora E aí eu pego a do Mark II lá E jogo aí nele Aí eu vou fazer drift com ele Esse aqui é o futuro do Mark II Aí o bichão vai pra oficina agora Fazer uma manutenção Chiquinho ali, ó Mecânico E dá pra um bom Mecânico, né Chiquinho? Dá pra um bom mecânico? Vai quebrar meu para-chort Isso aí galera O carro tá indo lá pra manutenção agora Vai fazer uma manutenção geral lá E essa foi só a primeira etapa Aí em breve vou tá trazendo aí a segunda etapa aí Próxima vez que eu vim aí trazer vídeo Já vou tá mostrando as rodas novas dele aí, velho É isso aí Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like aí E comenta aí o que vocês acharam aí E é nóis, mano Tamo junto Se você não é inscrito ainda Se inscreve aí no canal pra ajudar aí E ativa o sininho pra não perder o próximo vídeo aí, beleza? Fui!